O ano era 2020, a pandemia travou tudo e meus shows foram cancelados. Daí lembrei da minha infância, quando vendia dindinho na rua para ajudar minha mãe. Nunca imaginei que depois de muito tempo, voltaria a fazer isso por um motivo de extrema precisão. Pois é, lá estava eu com aquela caixa de isopor e vendendo dindinho na rua novamente, como se fosse criança de novo. Só que dessa vez, por um motivo bem maior. Um motivo de conseguir ganhar meu pão de cada dia. Aliás, eu estava recomeçando do zero novamente. Meu desejo ardente de ser alguém na vida aumentou ainda mais depois de passar por essa situação. Algumas pessoas me olhavam de um jeito que eu ficava sem saber como reagir. É, não é tão fácil como parece. Olha eu aí, chegando nos mototáxis. Oferecendo dindinho, a galera que já me conhecia, me comprava todos os dias. E eu lá, com aquela alegria de sempre. Sem demonstrar tudo o que estava passando dentro do meu coração. Mas, as dificuldades não foi motivo para parar de correr atrás dos meus sonhos. Até porque, seguir em frente era o melhor caminho. E eu vou seguindo minha caminhada. Já estou perto de finalizar o meu dia. Até que bate aquele cansaço. E eu encontro aquele banco. Enfim, resolvo parar um pouco. Contar quantos dindins ainda restavam para terminar aquele dia. E refletir também. Pensar um pouco na vida, né? Tirei a máscara, tirei o óculos. Conferi ali meus dindins. E naquele momento me deu uma saudade grande. Um aperto no peito. Então, peguei meu celular. E olhei uma imagem que representa muito para mim. A imagem dos meus pais com o meu filho. Pois é. Eu preciso mostrar para os meus pais que eles podem contar comigo. Mostrar para o meu filho que ele pode contar comigo. Então, eu não vou desistir. Peguei meu isopor, guardei meu celular e segui em frente. Cheguei no posto de gasolina. Ofereci dindin para uma moça. Mostrei e tal. E ela nem quis. Mas ela perguntou o seguinte. Ô rapaz, o que você quer ser da vida? Eu falei, eu quero ser empresário. Quero ajudar minha família, ajudar meus amigos, ajudar outras pessoas. E eu segui minha jornada. E olha só. No caminho de volta para casa. Quando eu estava caminhando na beira da pista, ofereci para mais um cara. E ele me recusou novamente. E no último carro, olha só o que aconteceu. Quer um dindinho aí? Fala aí, irmão. Qual é o seu nome? Rapaz, meu nome é Messinho. E como é que você quer vencer na vida? Rapaz, eu quero ser empresário. Rapaz, eu tenho uma proposta boa para você. Que proposta é essa? Eu também quero ser empresário e quero entrar no novo projeto. É sério? É sério. Agora tem que ser agora. Mas você vai me levar? Bora. Vamos embora. Nunca desista dos seus sonhos. Nada nem ninguém pode parar aqueles que são movidos por um propósito. Acredite. Deus não falha. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Play Life TV. E hoje estamos começando de uma forma diferente. Estamos com ele, nosso parceiro, que agora está junto com a gente desse projeto. Messinho atualizado. Ô, rapaz, coisa boa. Estou aqui com você agora nesse projeto maravilhoso. Eu queria agradecer demais o convite. Dizer que eu estou muito feliz de participar, até porque vai ser uma coisa nova, né? A gente vai poder aí compartilhar novos momentos aí da nossa vida. E eu queria dizer que, para mim, rapaz, é uma felicidade muito grande, porque depois de tanto tempo a gente se conheceu de uma maneira que não era do jeito que a gente pensava. Porque como foi que a gente se conheceu? Eu estou lembrando do jeito que a gente se conheceu. O programa hoje vai ser diferente, pessoal. Vamos fazer de uma forma diferente, porque nós vamos falar um pouquinho da gente e nós vamos poder falar um pouquinho do nosso projeto Play Life, né? Aqui é uma parte do nosso projeto, né? A Play Life TV é uma parte do nosso grupo e nós vamos começar dessa forma, né? A gente vai começar de um jeito aqui mais básico, né? Mostrando um pouco da nossa história, como foi que a gente se conheceu também. E a gente vai falar para vocês qual o propósito da Play Life na vida das pessoas e o que isso vai trazer de bom. Vai ajudar muitas pessoas, disso aí eu tenho certeza. E aí, André? Me conta aí. Me conta aí o que você está esperando desse projeto. Vai, fala aí para mim. Ah, não. Isso aí é um projeto que a gente já imaginava, né? A gente já conversava muito sobre isso. E nós descobrimos, através da internet, que a gente pode alcançar muito mais pessoas. Com certeza. Por isso que vocês estão assistindo, né? Várias pessoas de várias cidades, várias regiões, estados. E nós temos uma virtude muito grande de já ter pessoas de outros países, né? Tem gente que nos assiste nos Estados Unidos. Tem como a gente ver tudo isso pelo YouTube. Com certeza. E a gente fica muito feliz com isso, né? A gente... Acho que isso é só um início do nosso projeto, né? E tem muita coisa ainda que está por vir. Eu acho que, assim, a força da internet é muito grande, né? E esse projeto aqui vai levar uma nova possibilidade para novas pessoas. Aquelas pessoas também que não acreditam, né? Que também estão ali um pouco esperando aquela motivação, aquela ajuda, aquela galera, aquela equipe que está disposta a ajudar essas pessoas. Eu tenho certeza que a Play Life vai ser top demais na vida de várias pessoas que estão aí. Principalmente agora que a gente está passando um momento de pandemia. Que a coisa não está tão fácil. Mas eu tenho certeza que o projeto aqui promete, viu? Aqui vem coisa boa. Agora, André, me fala aí. Como foi você me conhecer numa pandemia? Você que já trabalhou com o evento, né? Você já trabalhou muito tempo aí com o evento. Como foi você me conhecer de um jeito totalmente diferente? Até porque a gente se encontrou com um propósito totalmente diferente de música. Me conta aí, vai. Como é que está sendo isso aí? Olha que coisa interessante. Por isso que eu falo, sempre falei aqui, sempre vou continuar falando. Uma das coisas mais importantes que tem é a network. Com certeza. Porque, assim, cria aquele contato, cria aquele vínculo. Às vezes, sem mesmo conhecer a pessoa pessoalmente. Às vezes, sem mesmo saber detalhes, né? E a gente já fazia alguns anos, anos, que a gente conversava, falando de outros projetos, né? Que eu também tenho projetos relacionados à música, promotor de eventos, sou empresário de algumas bandas e etc. A gente sabe que essa pandemia não deixou a gente por umas férias prolongadas, mas, infelizmente, inclusive para você também, que é músico. Só que, assim, a gente conversava muito sobre isso. Messinho, eu queria muito que eu fizesse parte do projeto dele, né? Que é o Messinho Atualizado, que, inclusive, já fixou esse nome e vai continuar aí pelo resto. Não vou continuar com ele. Não tem como tirar mais. Acho que ficou no meu RG. Não vou ficar no RG lá. Porque, na verdade, ele é atualizado. Ele procura se atualizar todos os dias, independente de ramo de atividade. Então, continua com o nome atualizado. A gente está tentando melhorar isso. E o Messinho sempre falava comigo, conversava e tal. Eu queria que eu fizesse bastante parte do projeto. E ele falava assim de uma forma tão interessante que acabou cativando. Porque ele sempre se mostrou entendedor do assunto. Além de sanfoneira, é produtor, tem uma estrutura. E sempre foi bem assíduo. Eu me constatei que eu sou um cara curioso, né? Sou aquele cara que, enfim, eu não fico quieto só num canto só. Então, assim, eu gosto de ficar procurando novas oportunidades e tal. Enfim, eu sou um cara que eu me considero um bom brilho, sabe? Mil utilidades. Então, eu sou nesse naipa aí. E André é assim. André é um cara que, pra mim, somou muito, né? Ele entendia muito minha loucura, né? Falando de um jeito bem... Se identificamos com a razão. É, a gente se identificou por conta da loucura ali e tal. E a gente se uniu através da música. Na verdade, foi através da música. Mas hoje a gente está aqui com um propósito totalmente diferente. Que, por sinal, se torna mais gratificante do que a música, né? Um propósito que vai ser bem maior do que isso. E eu tenho certeza que, mais adianta, a gente vai poder colocar esse propósito da música aí também em dias. Mas, enfim. Daqui por diante, eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muitas pessoas. Vai mudar vidas por aí. Enfim, vai ser maravilhoso criar esse novo grupo, né? Essa família que vai se unir através desse propósito aí. André, agora fala um negócio pra mim. O que é a Play Live pra você? O intuito principal da Play Live foi a gente criar alternativas que façam com que as pessoas acreditem mais nelas, né? Independente do que você queira fazer na sua vida. Independente. Independente. Você precisa acreditar em você. Não acreditar só num projeto. Não acreditar num curso. Não só acreditar numa faculdade, num ramo de atividade. Em outra pessoa. Você primeiro precisa se acreditar nesse. E nós temos alternativas que possam fazer com que as pessoas despertem mais essa, vou dizer assim, essa forma de acreditar, de valorizar, de buscar. Acreditar no seu sonho, né? Acreditar mais em si. Conseguir ter uma alta motivação, né? Para que seja, assim, um novo marco na vida daquela pessoa, né? Que é aprimorar valores, ajudar pessoas também a solucionar problemas. E também, a gente sabe que pode, tudo isso pode resumir em um novo marco, né? Na vida da pessoa, vamos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. E identifiquei isso por causa da música, por causa de outro ramo de atividade. Foi. Pela forma que ele se vendeu, eu vou dizer assim, né? Pela forma que você se vendeu, que você se vendeu de uma forma tão bem, que uma coisa que eu não queria, comecei a querer. Foi. Porque, como eu falei, empresário de bandas, promotor de eventos. E eu já tinha aqueles projetos e não queria outros. Foi. Não queria outros. André era o tipo do cara que ele focava numa coisa e ele não queria sair dela. Ele era aquele tipo do cara, eu só estou aqui, pronto. Se isso aqui não der certo, mas eu vou continuar aqui. E quando eu falava para ele de novas oportunidades, de coisas novas, até porque eu me considero um cara muito curioso, e eu ficava naquela, cara, o que é que eu vou fazer? Eu não posso ficar só em prol de música. Aí, quando eu chegava para o André, eu falava, André, é o seguinte, eu estou com ideia tal, assim, assim, assado. E ele chegava para mim e falava, Messinho, isso não vai dar certo, não, cara. Está ficando doido. Foca na música, foca na música. Fica quieto, porque teu canto é a música. E eu ficava, caramba, velho. Mas eu gosto de descobrir coisas novas e tal. E um dos ramos, uma das coisas que eu comecei a estudar, que eu lembro que em 2018, foi quando eu comecei, e eu comecei a falar de empreendedorismo e, enfim, começar a entrar nessa área de internet, começar a trabalhar com esse mercado. E quando eu comecei a entrar na internet, naquele tempo, cara, eu não tinha ninguém para me ajudar, sabe? Eu não tinha aquela pessoa para chegar para mim e dizer, ó, o caminho é esse aqui, tu vai fazer isso aqui, tu vai fazer dessa maneira. Eu não tinha ninguém. Até porque eu morava na cidade do interior. Cidade do interior, tu sabe como é? Complicado, né? A gente, às vezes, não tem aquele acesso, né, que as pessoas lá fora têm. Então, eu ficava um pouco privado. E quando eu comecei a estudar esse conteúdo, que eu meti a cara, assim, que eu, enfim, no início foi muito complicado. Tudo no início é complicado. E quando eu comecei, eu lembro que eu falava direto para o André. Eu dizia, André, ó, estou com ideia aqui, estou fazendo isso aqui, isso aqui funciona e tal. E eu, mano, estou ficando doido, não lembra? Lembro. A gente fala, rapaz, está ficando doido, isso não funciona não. Isso é loucura da tua cabeça. Foca na música, que a música é o teu canto. Aí eu ficava, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer aqui? Mas, enfim, eu vou continuar. Eu sei que, no final das contas, o que é que aconteceu? Depois de eu tanto pegar no pé desse rapaz aqui, chegou pandemia, chegou essas situações aí que a gente veio passando, né, de acordo com o tempo também e tudo mais, eu cheguei para o André, mostrei para ele e tal, e ele passou a acreditar, e ele passou a gostar mais do conteúdo e tal. Enfim, olha só, diante desse tempo inteiro, né, que a gente vinha conversando, batendo papo ali no Instagram, batendo papo no WhatsApp, a gente chegou ao ponto de se conhecer pessoalmente, mas em prol de um propósito que é totalmente diferente da área musical. E eu tenho certeza que, assim, para mim, cara, é uma das coisas maravilhosas que aconteceu, porque esse projeto é um projeto que envolve pessoas, certo? Que envolve motivação. Eu sou um cara que eu sou muito... Eu gosto muito de ir pelo lado da motivação. Eu posso dizer a você que eu sou muito nesse lado aí, até porque, você sabe, lidar com música não é fácil, né? Se a gente não for motivado, o cara na primeira... O cara tem o primeiro obstáculo ali, o cara já desiste logo. Então, assim, eu acho que o cara mexer com música já tem que ter um lado empreendedor ali, e ele também tem que ser um cara bem motivado para não desistir na primeira barreira que tem. Me conta aí, qual foi a pior situação que você já passou com música na sua vida? Ah, vai, mano. No tempo que você trabalhava com música aí. Fala aí para mim. Não, e na verdade, assim, a gente faz parte do projeto de música, né? Só que a gente sabe que tem muitas barreiras, né? É, é complicado. Mas, como a gente vinha falando, existe aqueles que têm uma certa dificuldade maior. Vamos dizer assim, de você ir para um evento e começar a chover o evento de sua negação, você estar longe de casa e precisar de muito dinheiro, acontece imprevisto, de ter tiro em festa. Ah, tem muita coisa que pode acontecer. Agora, isso aí, eu digo para o pessoal, todo ramo de atividade vai ter seus malos e seus contras, né? Fala uma coisa para mim, já empurrou um carro, já quando faltou gasolina, assim, depois de um show e tal? Já aconteceu comigo demais, já aconteceu comigo. O carro, uma vez, deu um problema na bomba de combustível, deu um problema na bomba de combustível, faltando, acho que, uns 15 quilômetros para nós chegarmos em Mossoró. A sorte é que a gente tinha gente em Mossoró, ligou o pessoal, só que a bomba de combustível, ela deu problema e o carro estava marcando que estava chegando na reserva, só que ele já tinha chegado na reserva faz tempo. E vocês na fé aqui? Aí eu digo, rapaz, eu acho que é a bomba. Aí os meninos, bota gasolina. Não, vamos trazer, traz umas garrafas de combustível, aí quando botou deu para a gente chegar lá. Mas, assim, são dos males, são dos menores. É, isso é um de menos, é um de menos. Mas a gente passar duas, três noites acordado, isso aí é só um detalhe, passar duas, três noites acordado, ter que dirigir manhã, tarde e noite, madrugada, cochilar dirigindo, já cochilei algumas vezes dirigindo, infelizmente. Ainda bem que nunca aconteceu nenhum acidente, né? Mas poderia ter acontecido algo grave, a gente tem que fazer de tudo para evitar, só que tem situações, você está andando com três, quatro pessoas no carro, as três, quatro pessoas estão dormindo mortas de sono, você aqui está com menos sono, por quê? Então você vai fazer o quê? Não pode parar no meio da estrada e todo mundo ir dormir. Porque às vezes não dá. Não, vamos para a próxima cidade, vamos ver, vamos tomar um café, vamos tomar uma coca, vamos lavar o rosto, vamos dar uma carreira ao redor do carro, eu já fiz isso também. E eu acabo descendo o carro assim, e dar duas voltas a correr ao redor do carro. Eu posso dizer, o que é que está acontecendo? Eu digo, eu estou me espetando. É desse jeito aí. Uma coisa que eu achei interessante, o que fez o nosso nismo foi você saber se vender. Eu acho que se o caba sabe se vender, o caba vende qualquer coisa. Danado. Então, por isso que... No bom sentido, eu sou um caba que eu me vendo. É, exatamente. Ele sabe se vender. É, mas enfim. A verdade seja dita, né? Eu tenho que falar a verdade, né? Para falar a verdade. É, tem que jogar na cara, né, André? Mas assim, olha, eu posso dizer um negócio para você, eu sempre fui um cara que eu gostei de ser empreendedor, desde criança. Assim, quando eu era criança, meus oito, nove anos de idade, por aí. Minha cidade, para quem não conhece minha cidade, onde eu fui criado, é Cabaceiras. Cabaceiras é interior ali do Cariri, uma cidade pequena, poucos habitantes. É uma cidade muito boa, por sinal. Tenho muito orgulho de ter sido criado em Cabaceiras. Mas acontece o seguinte. Uma cidade de interior, a gente não tem aquela possibilidade tão imensa que seria numa capital, né? A gente tem um pouco assim, passa um pouco da dificuldade. E, por ser criança e tal, eu peguei um certo tempo, ali da minha fase de infância e tal, quando eu já estava tocando, que eu comecei a tocar muito cedo, eu comecei a vender dininho para minha mãe na rua, cara. Eu vendi muito tempo dininho para minha mãe, assim, e era um negócio muito bacana. E eu não tinha vergonha, sabe? Eu não era aquele tipo do cara que eu tinha vergonha de sair na rua oferecendo algo para alguém. De chegar, ó, falando, quer comprar isso aqui, é tanto, sei o quê. Pelo contrário, eu chegava, era logo intimando o povo. E a galera sabia que eu era... Eu, quando eu era criança, era muito abusado. Isso aí, eu acho que tu não está muito ligado nesse assunto aí, não, mas tu vai ficar sabendo agora. Quando eu era criança, eu era muito abusado. E o que é que aconteceu? Eu chegava para oferecer o dininho à pessoa, aí o cara já sabia, que eu era bem arrogante e tal, aí falava assim, ó, ei, mas é o seguinte, quanto é o dininho? Aí eu falava, rapaz, não tem, isso não tem. Era 15 centavos, né? Aí, 15 centavos, tal. Mas tu vendo fiado, aí eu não sei se tu está... Mas tu está lembrado dessa... Tem uma propaganda que era bem assim, ó, fiado só no armazém de Paraíba. Não pode nem estar fazendo propaganda aqui, né? Mas eu vou falar. Era um fiado assim, né? Então, a galera falava isso comigo e eu ficava, caramba, olha aí, a coisa se for fiado não vem não, porque eu não lhe vendo não. Pode ficar para lá. E a galera gostava tanto de mexer comigo, já sabia que eu era ignorante e tal, aquela coisa toda, e terminava comprando. Eu nunca voltava com nada para casa, tá entendendo? Eu sempre chegava em casa, estava vazio, aí minha mãe ficava, caramba, como é que pode? Eu saio para a rua para vender essas coisas. Isso quando criança. Isso quando criança. E até pouco tempo fazia o mesmo. Nesse momento todinho que eu passei quando criança, vendia alface também na rua, né? E sempre empreendendo na música. Na música também, você sabe que a gente tem que investir. Para ter um instrumento bom e tudo mais, tem que investir. Chegou essa pandemia, cara. Foi um momento que, para mim, eu posso dizer uma coisa, André. Eu acho que, para mim, foi uma escola. Essa pandemia foi uma escola muito massa. Por quê? Começou a pandemia, eu estava em casa, né? Eu tinha cancelado todos os shows da banda. Eu já vinha estudando a respeito daquele assunto lá, né? De trabalhar com a internet, de vendas online e tudo mais. E vê só, quando eu cheguei, que eu parei dentro de casa, que eu vi que não tinha mais show, agenda cancelada, e eu estava com o material do meu estúdio para pagar, cara. Quase seis mil reais de material lá para pagar. E eu tenho a mão na cabeça e, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui agora? Tudo isso aqui para pagar, não estou fazendo show, pandemia está aí, não posso sair de casa. Cara, sério mesmo. Parece até que foi brincadeira, mas é de verdade. Então, assim, eu peguei, caí de cabeça dentro da internet. Então, assim, fui para a internet, meti a cara, enfim, ralei um bocado, porque de início, eu estava muito sem aquela, a informação correta a respeito da coisa. E meti a cara, e meti a cara, e comecei, e minha mãe, rapaz, isso nem futuro não, isso não vai funcionar, isso não sei o que, não sabe como é, né? Quando a gente começa alguma coisa através da internet, acho que as primeiras pessoas que apoiam a gente de verdade dentro de casa é os pais, né? Os pais, ele dá logo aquele apoio moral, homem, isso não funciona, não, tu está ficando doido, só quer ficar dentro de um quarto trancado. O que mais você vai escutar, isso não dá certo. Não, isso é a frase principal, parece que é um negócio. Tem um play lá que só fica, repete, isso não vai dar certo. Enquanto você não começar a mostrar resultado, enquanto não aparece resultado. Agora isso é, infelizmente, a gente sabe que é um, pode chegar alguém de apoio aí e dizer, não, vamos fazer, pode acontecer isso. Agora isso é família, isso é amigos, porque às vezes, às vezes não, a maioria deles, praticamente todos, que não apoiam, eles não entendem um projeto como você está entendendo. Mesmo que você explique o projeto todinho, mas às vezes a cabeça daquela pessoa é tão diferente da sua, que você entende de uma forma, aquela pessoa entende de outra. Aí às vezes, quando a pessoa começa a mostrar, o pré-resultado, que mostrou como é que está sendo todo o processo, aí alguns começam a entender. Mas mesmo que você chegue lá no topo, tem pessoas que nunca vão acreditar em você. Ainda tem essa questão também, porque assim, por mais que o cara esteja ali mostrando resultado, ó, funciona, aconteceu comigo e tudo mais, mas a galera sempre vai ter uma pulga aqui atrás da orelha, dizendo, ó, isso aqui não funciona, isso aqui tu está pensando que é de um jeito, mas é de outro, enfim, cara, eu já escutei muita coisa, já escutei muita coisa. Mas veja só, no momento que eu mais precisei, o que me salvou foi a internet. Por quê? Estava sem poder fazer show, não podia sair de casa. Enfim, tudo que eu tinha nas mãos era um computador, o meu estudo que eu paguei para adquirir a respeito daquele conhecimento ali, e meti o foco, rapaz, e meti o foco, e saí ajudando a galera também. Tinha alguns amigos que estavam querendo também, né, tinha alguns amigos que queriam aprender a respeito daquilo, e eu comecei a ensinar a galera, e foi aquela coisa, só que tudo no orgânico, né, não tinha uma estrutura por trás para poder ajudar as pessoas de verdade, do jeito que eu queria, porque eu queria passar o conhecimento da maneira correta, mas não tinha uma estrutura. E eu fiquei um pouco privado naquilo, mas consegui. A sorte foi que eu consegui o dinheiro de pagar o material, que eu já estava louco para pegar tudo que eu estava, tudo que estava em casa lá, que eu tinha comprado, não tinha conseguido quitar, eu estava doido para pegar o material, chegar lá e dizer, isso aqui não vai dar para pagar mais, fica aí de volta, porque o negócio aqui, a coisa estava preta, aqui eu me ferrei. Mas o cara teve paciência comigo, eu peguei, trabalhei um bocado, me esforcei bastante, consegui o dinheiro, enquanto isso, tinha aquela força dentro de casa, me dando aquele apoio moral, cara, agora era um apoio moral, André, tu está ficando doido, não sai dentro desse quarto, tu não vai conseguir não, esse negócio não presta, esse negócio aí, tu vai se meter na roubada, tem, tem que ter no início. Aí eu peguei, enfim, quando eu consegui fazer as vendas, liberou o cara, aí foi massa demais, fui lá sacar o dinheiro, para pagar minhas contas. Quando eu chego em casa, eu lembro como se fosse hoje, estava meu pai e minha mãe, sentado, enfim, almoçando, e eu disse, olha mãe, eu consegui arrumar o dinheiro aqui, eu vou pagar as contas lá e tal, agora eu vou ficar mais sossegado. Aí ela pegou, tu arrumou esse dinheiro de onde? Aí meu pai, meu pai, bem bravo no negócio, aí meu pai pegou e falou, olha, está ficando doido, está ficando doido, onde é que tu arrumou esse dinheiro, se tu não saiu de casa esses dias, tu tinha, eu estava trabalhando na internet, tu está ficando doido, como é caro conseguir arrumar mais de 5 mil contas na internet? Estou cheio, conversa é essa, deixa a tua conversa, o que foi que tu aprontou aí, me pegasse esse dinheiro emprestado com quem? Aí eu digo, não, mas é verdade. Aí enfim, paguei minhas contas, só que depois, cara, de um por um ali e tudo mais, eu fiquei, caramba, eu vou, enfim, eu vou dar um tempo, vou esfriar a minha cabeça, já tinha quitado as contas, aí vim embora para o Pernambuco, quando eu cheguei em Pernambuco, saí da casa dos meus pais, vim embora para o Pernambuco. E tudo isso, nós sem ver. Nós sem se ver, cara. Nós sem se ver. Passei na tua cidade um bocado de vez e não consegui te ver, E isso falando praticamente todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, a gente estava ali batendo papo e tal, e o André, está acontecendo isso, e ele, eita massa, eu também estou estudando aqui, estou acompanhando conteúdo aqui, que massa. Desse ponto aí, quando eu comecei a mostrar para você que o negócio funcionava, foi onde o André começou a entender, de fato, que eu não estava mais mentindo, que eu não estava mentindo disso. Mas, assim, eu falava direto para ele, e ele não acreditava. Ficava naquela, rapaz, acho que esse menino está ficando doido, esse cabra está ficando doido, tem condição do negócio, não era não? Tem muita coisa aí. Lá no fundo, você pensava dessa maneira aí. Mas, depois que você começou a entender, hoje em dia, qual é a sua visão a respeito disso? A sua visão a respeito de internet em si, o poder da internet? Fala aí para mim. a internet, a internet, eu acredito que é uma forma, nós só sabemos ainda, uma pequena porcentagem, mas é uma coisa muito ampla, a China, por exemplo, o mercado virtual da China, é maior do que o mercado físico. Entendeu? Foi o primeiro país no mundo, a se tornar, hoje a gente praticamente, vive tudo em torno de internet, principalmente quem é ligado muito em rede social, Instagram, pronto, tem dia que eu passo 5, 6 horas logado no Instagram. Então, ou seja, eu passo mais tempo com o Instagram, na maioria das vezes, do que dormindo. Verdade. E assim, porque lá no Instagram, a gente tem live, tem contato, tem network, a gente conhece outras pessoas, todo dia a gente conhece uma pessoa nova, ramo de atividade diferente, e acaba gerando aquele vínculo, todo mundo se unindo às vezes num projeto. E o massa é você conseguir conhecer pessoas assim, em locais que você nunca foi. Por exemplo, eu conheço pessoas de São Paulo, nunca fui em São Paulo, conheço pessoas do Rio também, nunca fui no Rio, até porque tem familiares lá, mas nunca fui. Mas com a força da internet, eu consigo me comunicar através de live, enfim, chamada, a gente pode fazer chamada de vídeo e tudo mais. E para você ter noção, cara, a internet é um negócio tão forte, mas tão forte, que assim, os blogueiros, a galera que trabalha aí fazendo divulgação, e tudo mais, cara, tem muito blogueiro hoje em dia que só vive a respeito disso. Só divulgação no Instagram, cara, só divulgando e tal. Naquele sistema do arroba, eu acho que 0,0001% do que é a internet, é você ganhar dinheiro com a arroba. Se a gente for destrinchar mesmo a internet, a pessoa encontra rapidinho aí uns 50 fontes de renda que dá para a pessoa fazer. É desse jeito. Não, você ter um celular, dá para fazer, você ter um computador, dá para fazer, você ter um notebook, dá para fazer. Desse jeito. Entendeu? Tem acesso à internet de alguma forma, então dá para você fazer. E hoje, para o momento, não tem celular, né? Eu costumo dizer assim, que o celular e o computador é dois meios que conseguem atingir qualquer ponto de qualquer lugar do mundo. Cara, tem pessoas que, por exemplo, falam assim, ah, eu não tenho condições, eu não tenho um computador bom, mas tenho um celular. Vou começar por aí. Eu tenho um celular. E fica se limitando. Cara, com o celular você consegue mandar áudio, mandar mensagem de texto, mandar até arquivo também, mandar PDF, mandar vídeo, fazer chamada de vídeo, fazer live. Cara, é uma infinidade de coisas que dá para fazer com o celular. E eu vejo que tem pessoas que ainda se limitam tendo essa ferramenta na mão. Porque do mesmo jeito que o celular, ele pode ser usado para uma fofoca, ele pode ser usado também, para um namoro, alguma coisa, ele pode ser usado também para o bem, para mudar de vida, para fazer com que as pessoas consigam ter uma nova oportunidade. É uma ferramenta que eu costumo dizer, a ferramenta mais poderosa que a gente tem na mão hoje são duas. A gente pode ter duas ferramentas que unindo elas duas, a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser. internet juntamente com conhecimento. Porque a internet está ligada com o celular, com o computador, com todos os aparelhos que conseguem fazer com que a gente esteja ali dentro do mundo digital. E vê só, só para não atropelar aqui a conversa que a gente estava falando a respeito dos din-din, recentemente, cara, eu vim para o Pernambuco, cheguei em Pernambuco, tinha quitado minhas contas, certo? Beleza, até aí está tudo certo. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada, eu fiquei liso, batendo a biela. Cheguei em Itabirá, agora sabe como é o carro aqui? Se fosse assim, tu vai apanhar agora se tu não tiver um real no bolso. Estava eu. Podia dar na minha cara assim, podia dar com toda fé no pai. Eu estava liso, liso, batendo. E eu digo, meu Deus do céu, o cara vivendo uma vida dessa não dá muito certo, não. Beleza, mas eu sempre fui um tipo do cara, André, que eu nunca gostei assim de estar trabalhando para ninguém. Não sei se você é assim. Já fez parte de projeto, mas no máximo que eu cheguei a fazer foi ser sócio em algum projeto. Certo. Entendeu? Assim, eu estou dizendo, no máximo, no máximo de... Mas trabalhar na CLB? Assim, tal, no alógeno. Sempre, sempre assim, tinha uma parceria por trás. Certo. Eu sempre quis assim, fazer o meu salário, vou dizer assim. No início mesmo assim, pronto, meu primeiro emprego, assim, oficialmente, que eu já tinha algumas coisas e tal, vender roupa, roupa pela internet. Já vender roupa também? Já vendi roupa pela internet. Caraca! Comprei de um fornecedor... E a história do Espetinho? Já teve também, já tive barra também, cabo na Chega já lá. E, assim, desde o meu primeiro emprego, eu sempre fui, eu achei muito de ter comissão. Porque comissão, eu faço o meu salário. Sei. E, assim, meu primeiro salário, eu já ganhei um salário mínimo e meio. Isso naquela época, eu acho absurdo de pronto. Agora eu estou estourado. Estou estou estourado. Massa. Mas o próprio dono cresceu os olhos. Eita. Entendeu? Ele mesmo cresceu os olhos, abaixou logo o salário, retirou a comissão, que era para ele ter achado, bom, se ele viu uma comissão que era, mas isso é a coisa que está acontecendo. Aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar em outro local que pagava bem, e, mais era fixo, ganhava uma pequena comissão. Sim. Uma pequena comissão. Só que eu passei pouco tempo demais, poucos meses, poucos dias, e eu disse, já vou colocar o mesmo negócio, né? Coloquei uma loja de informática, que eu passei nove anos. Mexeu com informática também. Só que, assim, informática, depois de informática, eu fui para a bar, que bar também era espetaria, também, perteneceria e espetaria. Que também, no começo, sempre dá certo demais, só que vai perdendo aquele... Acredita que eu já vendi cerveja também, no meio desse furdúncio, todo o que eu passei, eu também já vendi cerveja. Não, mas tem bar de festa, né? Às vezes, se você for uma festa, tem que estar com bar também. Sim. Sempre tem isso, e isso foi o mais recente, né? Massa. Mas, sempre tem, eu acredito que, em primeiro lugar, a pessoa tem que acreditar em nós mesmos, né? Com certeza. Você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Então, para, primeiro, você entrar num projeto, você tem que acreditar. Vai ter projeto, ter acontecido e não dar certo? Vai. Isso é normal. Isso é normal, minha gente. Todo bilionário já passou inúmeras vezes por isso. Tem bilionário, que mesmo depois de bilionário, mesmo com muito conhecimento, mesmo com muito network, inicia projetos, e às vezes desiste, aquele projeto. Não, vamos focar nisso. Isso aqui não vai ser da forma que a gente pensa. Vamos vender. Às vezes acaba até vendendo, né? Tem muita empresa que começa bem, bem, acaba vendendo, desiste. Mas eu costumo dizer que é o seguinte, quando acontece esse tipo de coisa, é porque foi muita intensidade, mas não teve aquela questão de você ser constante, sabe? Às vezes as pessoas terminam se confundindo, porque vai começar um negócio, seja lá qual for. Por exemplo, até uma pessoa que abre uma bomboniere, abre e compra todo o material e tudo mais, aí na primeira semana nem aquele pipô. O cara comprou um bocado de coisa, colocou lá pra vender e tal. Do nada, quando é na segunda semana, porque teve um, dois dias, três dias fraco ali, o movimento. Ah, vou parar, esse negócio tá me dando prejuízo, não sei o quê e tal. E tem aquele pequenininho, aquele ambulante no meio da rua que tá todo dia ali, descendo na mola, mesmo sol ali, escaldando tudo. Eu vou chegar lá na questão do sol, viu? Mesmo sol estando lá, escaldando tudo, mas o cara tá lá todo dia. Então, assim, às vezes, o cara que tá constante, na maioria das vezes, isso é fato, né? Até em estudos isso aí foi comprovado. O cara que é constante naquilo que ele tá fazendo, ele tem uma oportunidade dez vezes maior do que aquele que faz as coisas com intensidade e para. Por quê? Porque quando ele é constante, o que é que vai acontecer? Se ele é constante, quer dizer que ele não desiste. Por mais que tenha aqueles obstáculos, tenha aquelas coisas, mas ele vai conseguir chegar lá. Isso é inevitável. Então, assim, já é comprovado esse tipo de coisa. questão do sol aí que eu tava te falando. Cara, cheguei de Pernambuco quando eu tava te falando aqui. Cheguei de Pernambuco e eu li isso. Rapaz, eu lembrei de quando eu era criança. Aí eu, meu Deus do céu. E agora pai, aí tem o meu menino, Tu sabe, criança não espera, né? Não tem esse negócio, não. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí lembrei, ó, do tempo que eu era criança, eu digo, rapaz, eu esqueci de saber de uma coisa. Vou vender na rua. Aí eu vendia quando eu era criança porque eu não conseguia. Sempre a gente se falando, né? Sempre se falava do dia a dia. Sempre a gente se falando. E o André já tava seguindo já essa linhagem aqui, né? Já tava indo pra outro lado, tava começando a apresentar os programas e tudo mais. E eu peguei, eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa, eu vou vender na rua. Aí tem aqueles amigos, aqueles amigos que dão aquele apoio moral no início, que, bicho, o melhor de tudo é o apoio moral dos amigos. Tu tá ficando doido, vai dar errado. Vai dar errado. Tu tá ferrado, tu não vai fazer isso não, mas vai dar errado. Tem que ter, né? Não, mas quer saber de uma coisa, se eu não tentar, eu não sei se vai dar certo. Beleza. Comprei lá o material, minha avó me emprestou, me deu, na verdade. Porque sabe como é avó, né? A avó é mãe duas vezes, é aquele negócio que não tem besteira com nada. Aí me deu 25 reais no início. Vê só como foi engraçado. E eu peguei, eu disse, cara, eu vou fazer dindim gourmet. Porque o dindim normal eu já vendia pra minha mãe, o tradicional. Agora pode falar qual, pessoal? Faz quanto tempo isso? Julho do ano passado, no mês de julho, eu cheguei aqui. Pessoal, você vai completar um ano essa história, vai continuar. Vai completar um ano, vai completar um ano. Isso foi recente. E assim, cara, pra você ver como é as coisas, a pandemia, eu acostumava... Julho de 2020, né? 2020, foi. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos, nós estamos em 2021. 2021, e isso foi há pouco tempo. Março de 2021. Isso foi há pouco tempo. Então, assim, eu cheguei nesse ponto porque eu estava sem fazer show, cara. Sem previsão alguma de voltar a chegar no palco e fazer um show novamente. Então, assim, e eu, caramba, velho, mas, enfim. E até aí, veja só, eu tinha muito conhecido lá na cidade, sabe, lá em Itabira. Eu tinha muito conhecido, assim, a galera do comércio, amigos meus. E chegou pra mim e me ofereceu um emprego. Chegou pra mim, ó, quer trabalhar lá na minha loja e tal, não sei o quê. Galera, muito obrigado. Eu agradeço demais. Até porque é muito bom você ter esses amigos, essa galera que está ali com as portas abertas. Mas eu cheguei, eu pensei, eu sei vender. Eu, enfim, eu não tenho vergonha de chegar na rua e falar qualquer pessoa e vender meu produto. Então, pra que eu vou estar trabalhando? Pra alguém, se eu sei montar o meu negócio. Beleza. peguei meus 25 reais, tapei pra rua, ó, fui embora. Chego lá na rua, comecei a comprar o material por ali, só que eu não sabia fazer dindinho. E aí? Olha o rolo. Aí tem uma tia minha, essa minha tia, ela manja demais na cozinha, meu amigo. Agora, ela cozinha de um jeito assim, que eu, enfim, ela cozinha até essa caneca aqui, acho que fica bacana. É massa demais. Aí, veja só, eu comprei o material, cheguei lá, tia, eu quero vender na rua. Aí ela, homem, pelo amor de Deus. se não vai dar certo, não, mas assim, esse negócio vai dar errado. Não, mas vai dar certo, eu vou tentar. Eu vendia quando era criança, porque agora, depois de velho, eu não vou conseguir vender. A loucura é a mesma. Então assim, quando eu chegar com essa loucura na galera, eu posso não arrancar o dinheiro, mas pelo menos uma risada já dá pra arrancar, né? É igual aquela frase que você postou hoje de manhã, que eu achei massa pra caramba lá. Aquele post lá ficou massa pra caramba. Do rapaz da paçoca, né? Isso, do rapaz da paçoca. Cinco reais a paçoca. Isso. Se você der um sorriso, ela fica um real. Só pela frase. Desse jeito, né? Aí beleza, aí eu peguei, cara. Aí eu fui lá, comprei o material, ajeitei com a minha tia, ela fez e comecei com o isopor emprestado dela. Ela me emprestou o isopor dela, eu não tava com dinheiro pra comprar isopor, nada. Tudo que eu tinha eram meus 25 que vondeu, à vontade, e aquela coisa na cabeça. Será que vai dar certo? Porque assim, depois de tanto tempo, cara, eu vendia isso quando eu tinha o quê? Meus nove anos de idade. Aí o cara, depois de maior, o cara já vai tá lá na rua de novo com isopor vendendo dinhinho. E assim, pra mim foi uma experiência muito massa. Foi muito massa. Até porque, eu peguei, cheguei lá, né? Peguei o meu isopor, o teu dinhinho dentro, isso numa quarta-feira, dia da feira da cidade. Saí de manhã, meu amigo, olha, acho que os cinco primeiros passos que o cara dá na rua com isopor depois de tanto tempo, é uma facada no cara. Sério? Mas assim, é um negócio estranho, eu acho que todas as pessoas, se tivessem uma oportunidade de sentir isso na pele, eu acho que quando passasse uma pessoa vendendo na rua, ao invés de olhar de uma maneira assim, como se fosse um coitado ou uma coitada, daria dez vezes mais valor. Porque assim, é o cara ter muita coragem, sabe? É o cara ter muita coragem de meter a cara a tapa e fazer aquilo. E você tá fazendo isso porque tá precisando, né? É, justamente. Aí eu peguei, eu disse, cara, eu vou. Se der errado, mas eu vou tentar. Cheguei, meti a cara no comércio, não conhecia ninguém na cidade ainda, porque eu só ia lá em Itabira só pra questão assim de viajar oito dias, ia visitar a família e tal, e eu não conhecia ninguém no comércio. Mas como eu sempre fui uma pessoa comunicativa, cheguei lá no comércio, ó, conversando com todo mundo, fazendo amizade, enfim, fiz minha clientela. Comecei a vender. Depois, eu consegui trazer o dinheiro de volta pra minha vó, né? No primeiro dia, já consegui trazer o dinheiro de volta, comprei o material de fazer no outro dia e fui embora, cara. E fui embora. E na segunda semana, já tinha comprado o material de fazer as trunfas, né? Já tava vendendo o dindim e vendendo a trunfa já. E, cara, foi massa demais. Aí peguei a clientela. Já tava bem diversificado, né? Já tinha dois produtos. Engraçado, Empresa Supapo, que o nome da minha empresa era Empresa Supapo. Aí a galera gostava da resenha, né? Porque eu chegava dentro das lojas, aí a galera lá e o... Ó, galera, hoje tem promoção aqui na Empresa Supapo. Se comprar três, paga cinco, porque um era dois, né? Então, assim, se comprar três, já leva pro cinco. Já vai ter um desconto aí na Empresa Supapo. Meu amigo, o nome Supapo, a galera ficava doida. Esse bicho é doido demais, vou comprar. Aí, beleza, comprava. Sei que voltava pra casa todo dia, graças a Deus, sem nada. Já tava quitado ali o dia. E, enfim, e a minha família começou a ver que o negócio tava movimentando. Só que, até aí, André, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de internet, velho. Eu sempre gostei muito. E desde o tempo que eu comecei a trabalhar com internet, que eu falava pra você, André, tem isso aqui, eu tenho isso aqui em meta e tal. E eu gostava de dar aula também. Eu gostava de ensinar a galera. A galera que eu vendia um treinamento online, vendia até um produto também e tal. Eu já vendia produto físico também através da internet. E eu chegava pra galera, eu tinha o prazer de ir lá mostrar a plataforma, explicar como era, o porquê que a pessoa poderia também ganhar com aquilo. Eu gostava de ensinar isso. Enfim, eu sei que eu ensinei umas pessoas assim próximas, alguns amigos, que hoje em dia levou a sério, já vem ganhando dinheiro com isso. Mas eu cheguei a um ponto de parar porque eu já tava ficando um pouco assim sem paciência. Do mesmo jeito que tem a galera que acredita muito. Tem aquela galera também que, enfim, tá pouco se lixando, sabe? E eu ficava um pouco chateado porque eu queria, por fim da força, que a galera aprendesse aquilo ali. Mas eu entendi, eu cheguei a um ponto que eu comecei a entender que não era todo mundo que tava interessado naquele assunto. Mas que, do mesmo jeito que... Você só acredita naquele que você quer acreditar, né? É, justamente. Aí, assim, tinha as pessoas que realmente tava ali louca pra aprender aquele negócio e também tinha a galera que não tava nem aí. Só que eu pensei, caramba, se eu desistir por conta desses que não tão nem aí, eu vou estar colocando a culpa na galera que tá louca pra aprender. Então, assim, aquela galera que quer aprender, eu tenho que dar suporte. E foi daí onde eu quero saber de uma coisa, eu vou voltar pra internet. Aí foi quando eu comecei de novo. Aí eu lembro que até um amigo meu lá da cidade, né? Ele conversando comigo, ele tem até uma hamburgueria. Aí ele chegou pra mim e fez, rapaz, eu sou doido pra aprender esse negócio aí, velho. Eu não sabia que tu mexia com isso, não. Aí eu disse, rapaz, eu sempre trabalhei vendendo na internet, eu sempre gostei. E ser empreendedor pra mim nunca foi complicado, até porque eu já levei muito fundo na música. Cara, o tanto de fundo que eu já levei na música, eu acho que levar um fundo... Tá, não. Levar um fundo na internet pra mim não foi, ó... Foi em nada, cara. E, assim, eu sei que foi muito massa, né? Aí nessa questão todinha aí, eu comecei a explicar pra ele e tudo mais, aí passei um treinamento pra ele, ele começou a estudar e tal, começou a colocar em prática e viu o resultado. E depois ele mandou um bocado de áudio pra mim. Cara, muito obrigado, eu queria muito aprender esse negócio, tô tendo resultado aqui, vou levar a sério. Então, assim, a partir daí, André, quando você me fez o convite, eu pensei, cara, agora é a oportunidade da gente unir o útil ao agradável. Porque, assim, a Playlife, na verdade, é uma empresa, é um grupo de pessoas que estão unidas por um único propósito. E esse propósito é justamente esse, é ajudar pessoas a mudarem de vida, é trazer transformação através da internet, é motivação, a gente tem que motivar a galera. Do mesmo jeito que acontece lá fora, enfim, com os grandes, né? A gente costuma dizer dessa maneira, a galera que tá lá fora e tudo mais, do mesmo jeito que eles podem, a gente também pode. Não é nada impossível, né? Eu costumo dizer que só acaba a oportunidade e a esperança quando morre. E eu acho que é assim, enquanto a gente tá vivo. Na internet, o que diferencia do grande, do pequeno, é porque o grande quer e o pequeno não quer. E o pequeno não quer. A única diferença é essa. Esqueçam quantidade de seguidor, esqueçam... Não tem, cara, não tem pra quem não. Tempo na internet, tem pessoas que iniciam do zero e poucos dias já tem mais resultado do que pessoas que estão há anos. Vamos fazer uma comparação aqui. Então, em primeiro lugar de tudo que você quiser na vida e principalmente fazer algo na internet é você querer. Vamos fazer uma comparação bacana aqui, André. Olha, vê só. pessoal, por dia, por dia, eu vendia em média assim 50 a 60 unidades por dia, certo? E o que era que acontecia? Eu vendendo essas unidades por dia, eu só ganhava ali no máximo de lucro, de margem de lucro, 40 a 50 reais. Eu não conseguia atingir nem 100 pessoas por dia. Cara, faz uma comparação. O último vídeo que tu postou no teu Instagram, quantas visualizações deu? Quantas visualizações do teu Instagram? 5.500. 5.500. E é porque meu Instagram tem 7 mil e poucos seguidores hoje, né? Daqui a uns dias vai estar bem maior. Pois é. Porque eu estou ganhando uma quantidade boa por dia, mas deu 5 mil e poucas visualizações. E um único vídeo. É. E assim, tu precisou sair de casa para atingir esse tanto de pessoas, né? Porque cada um ali é contando por pessoa. Então, tu saiu de casa para atingir essa quantidade de pessoas ou não? Não, não precisa. E assim, uma coisa que eu sempre falo, falo sobre visualizações, minha gente, se você postar algo e 5 pessoas vêm, é uma reunião dentro de uma sala. Desse jeito. Se você postar algo que 30 pessoas vêm, é uma reunião numa sala maior. Se você postar algo que 300 pessoas vêm, já é um auditório. Desse jeito. Se você postar algo que 3 mil pessoas vêm, já é um ambiente de festa gigante, um ginásio lotado. Então, não precisa ter tanto. A gente sabe que dá para chegar... É a forma que você entende. Tem pessoas que vão ter milhões de visualizações e, como eu falei, na internet não consegue fazer o que uma pessoa tem 50 visualizações faz. É desse jeito. Agora, me diz uma coisa. Toda vez que tu pega no teu celular para ganhar dinheiro hoje? Hoje, o cara já pensa de uma forma diferente. Antigamente, como era que tu olhava para o teu aparelho de celular? Como era que tu olhava? Não, é lazer. Antes era só lazer, relacionamento com outras pessoas, tal. Mas exija as alternativas que você comece a transformar. É o que eu sempre digo nas redes sociais. Faça com que elas... que as redes sociais trabalhem a seu favor. A seu favor. Entendeu? Sigam pessoas que te motivam. Sigam pessoas que te dão inspiração. Sigam pessoas que façam com que você aprenda. Que façam acontecer, né? Eu passo muito tempo nas redes sociais, mas 90% do tempo que eu passo nas redes sociais é procurando aprender algo. É vendo algo. Às vezes, você pode juntar os dois. De juntar entretenimento com conhecimento. Com conhecimento. De uma maneira bem descontraída, né? Daquele jeito sem ser chato. O que a gente tá fazendo aqui. Um papo desse dá pra todo mundo aprender bastante. Nós estamos aprendendo aqui batendo papo com o outro. E compartilhando isso com vocês também. E espero que vocês também. Às vezes, você procura aprender algo, né? Isso. Um papo, um negócio que possa agregar na vida de cada um. Ao invés de você estar vendo um filme aleatório, uma coisa que não agregue nada na sua vida. Pois é. Isso vai de cada um. Cada um faça... Agora... Não tô dizendo que você deixe de assistir um filme de comédia, que você deixe de ver um vídeo engraçado, alguma coisa. Isso aí também é interessante, né? Porque é bom ter um equilíbrio. Mas que sempre buscar conhecimento, sempre buscar agregar valor de alguma forma é bem mais interessante. Agora, depois que tu começou a usar o celular ao teu favor, através de trabalho com as redes sociais, o que foi que tu achou tão diferente assim? O que foi que tu já começou a... E aqui tá... A conexão com as pessoas, sem dúvida. Mudou. Mudou pra caramba. Não. É o principal de tudo. Alguém... Alguém... Você postar sobre algo... É... Postar... Hoje mesmo, eu postei sobre... Sobre... Ser adepto a mudanças. Né? A gente... Estamos em tempo de pandemia. Né? Aqui... Pronto. Esse vídeo tá sendo gravado em março de 2021. Então... Estamos em plena pandemia. Então... As pessoas que não foram adeptas às mudanças... Nesse tempo de pandemia... Sofreram ou estão sofrendo. Né? Muitas empresas de grande porte em poucos dias estavam quebradas. Porque não eram adeptas às mudanças. Então... Aí eu falei sobre isso. E o mais interessante é o troco que as pessoas dão. Que é o nosso combustível. Aquela pessoa de dizer que gostou do assunto. Aquela pessoa de dizer que aprendeu. Aquela pessoa de dizer que tá gostando do conteúdo. Aquela pessoa que dá os parabéns. E aquela pessoa que critica hoje e amanhã tem elogio. Eu acho que essa é uma das principais de tudo. É porque acontece muito. Assim... A maioria da galera que me criticou no início. Quando eu comecei a trabalhar com esse lado de internet. Hoje em dia... Várias dessas pessoas hoje em dia chegam pra mim e falam... Caramba, velho. Eu queria muito aprender isso que tu aprendeu. Sabe? Eu queria ter esse resultado que tu tem. E assim... Eu digo... Cara... Não existe essa questão do cara ter tempo pra começar se foi no passado ou daqui um tempo e tal. A hora é agora. Esse cara tá vivo agora. A hora de começar é agora. Então assim... Por isso que eu resolvi. Não, agora eu vou meter a cara depois do convite que foi maravilhoso. Eu agradeço demais. E eu posso dizer que assim... Foi um projeto que eu tava esperando pra fazer acontecer. Porque uniu a loucura de nós dois. Acho que vai ser bacana pra galera. Até porque a gente tem esse jeito assim bem loucão, vamos dizer. André não. André é mais tranquilo na dele. Mas eu sou mais espontâneo na doidice. Eu sou louco mais carado. Eu tô tentando pegar ele assim e soltando ele devagarzinho. Mas enfim... É porque eu penso assim... As pessoas se conectam com pessoas, cara. Acho que se a gente for de um jeito bem espontâneo, de um jeito normal mesmo que a gente é no meio da rua, a galera vai se conectar mais com a gente. A galera vai entender mais o que a gente quer passar aqui. Que de fato a gente quer passar aqui conhecimento, a gente quer passar motivação, passar coisas boas e também trazer a galera... Oportunidades, né? É, trazer a galera aqui pra dentro do nosso projeto também. A gente quer gerar oportunidade pra todos vocês que estão aí acompanhando todo o conteúdo. E eu tenho certeza que isso vai ser muito massa. Olha, o que vem por aí, cara... Eu queria muito cotar, mas eu não posso cotar. Eu tenho que me segurar nas últimas aqui Vamos deixar mais pra frente. Vem muita coisa boa pela frente. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. E principalmente agora. Pandemia, cara. Pandemia... A coisa tá complicada. E tem uma frase que o saudoso Bill Gates falou uma vez que é o seguinte... Vai chegar uma época que se as grandes empresas não estiverem dentro da internet, certo? Se o seu negócio não estiver dentro da internet, seu negócio vai ficar sem negócio. O que é que ele quis dizer com isso? Só irão existir as pessoas... As empresas que estiverem na internet. É, só vai existir... Em resumo de tudo isso, né? É, só vai existir aquela galera que vai estar de dentro da internet. E isso não é coisa que vai acontecer daqui a um, dois, cinco anos. Tá acontecendo agora, cara. Ó, ano passado, você vê. O que é que aconteceu com a galera que trabalha com lanche mesmo? Delivery. Você viu que começou a pandemia e o que foi que deu? Se a galera não tivesse a força da internet, por exemplo, o cara vai lá no WhatsApp mesmo, o cara manda um cardápio, manda foto. Porque quando o cara já manda uma foto pra mim... Rapaz, ele é complicado, bicho. Eu não posso chamar um palavrão aqui que eu tenho que me segurar, né? Mas eu queria dizer um negócio aqui. Não, não, não. Não pode não. Ó, mas vê só. Ele manda pra mim de noite o cardápio e manda a foto, cara, do hambúrguer. Um negócio bonito assim. Acaba conquistando, né? Cara, eu às vezes tô sem fome, sabe? Eu só tô com meus 25 contos ali separados e tal, doido pra me segurar pra não gastar. Aí ele vai e manda a foto do hambúrguer. Aí eu, meu Deus do céu. Ei, quanto é? É tanto aí. Pronto, pode mandar trazer já tô liso. Mas assim, porque a força da internet, cara, ele não precisou de sair da casa dele, eu não precisei de sair da minha casa pra pedir. Eu só vou lá, ó, quero tanto, manda tanto de troco e tal e tá tudo certo. Enfim, isso ele usou o poder da internet. Ele não precisou de sair de casa. Então assim, tem muitas pessoas que já montou o seu negócio online através da internet, mas não precisa sair de casa, não precisa de ter um objeto dentro de casa. Por exemplo, eu quero vender essa caneca aqui, mas eu não tenho ela dentro de casa. Sim, mas hoje em dia através da internet a gente tem possibilidade de vender esse mesmo produto aqui sem precisar de ter ele dentro de casa, sem precisar de sair de dentro de casa pra mostrar ele pra alguém e tudo mais. Enfim, cara, a internet é muito massa. E eu queria que a galera começasse a entender mais sobre o nosso projeto, que daqui pra frente com certeza vai entender, vai vir muita coisa boa pela frente aí, vai vir muito conteúdo bom e eu tenho certeza que a galera vai começar a abrir a mente pra esse lado aqui. A galera vai começar a ver que o negócio é bacana e vai ter muita oportunidade pra galera. Agora me fala um negócio, qual foi a história, assim, uma das histórias mais tristes que tu já passou no mundo, assim. Ah, rapaz, isso tem muitos. Contei, 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 contei. Tem muitos. É porque assim, falando em ramos de atividade, eu acho que uma das coisas que mais me abalou foi o da loja mesmo, porque foram nove anos de você começar um negócio do zero, você abrir a primeira vez e você fechar a última vez, assim, praticamente, com quase nada de férias, só depois de muitos anos foi ter férias, você investir, empregar e trabalhar e lutar e depois de um tempo você vê que o ramo dá aquela... Vou dizer assim, não culpando a queda do ramo, né? A gente sabe que a culpa é nossa, porque meu defeito foi não ficar aberto a outros negócios. Eu não queria diga-se de casa. Meu principal problema até hoje era, até hoje, meu principal problema foi ver oportunidades, mas não queria entrar. Eu sei. Não, vou focar nisso daqui para não perder, vou dizer assim, achar que não dá conta, achar... Eu acho que isso é a maior burrice que eu fiz e muita gente faz. É assim, tu ficou achando que tu era impossibilitado de fazer aquilo. E eu achava assim, porque, não, se o ramo está dando uma queda para todo mundo, beleza. Era como se fosse um conforto, meu amigo, se o ramo está caindo, então muda de ramo, entre outro ramo, vai deixando isso como segundo plano se você não quer desistir. Tinha muitas alternativas. Hoje, eu vejo uns 50 erros de cada ramo de atividade, coisas que poderiam ter resolvido de uma forma fácil. É por isso que eu acredito que o top 1 do que você deve fazer da vida é primeiro é você acreditar em você e segundo adquirir conhecimento. Ah, o conhecimento é primordial para tudo. É, porque adquirindo conhecimento, você acredita em você, você vai em frente, você entra em outro ramo, você modifica o que tiver de modificar. Essa situação que eu passei... E eu acho que para mim o mais difícil foi isso. Essa situação que eu passei recentemente, em julho do ano passado, que eu comecei vendendo na rua. Cara, o que me deu força para fazer isso e o que me fez sair do zero e conseguir melhorar a minha situação e tudo mais foi o seguinte, foi dois treinamentos que eu tinha guardado, estava lá, dentro da gaveta, quietinho, eu nunca tinha usado para nada. Um era de finanças, era relacionado na área de finanças, o cara ter controle financeiro e tudo mais. E assim, e o outro foi o seguinte, foi uma parte dentro de um treinamento que mostrava como era que a pessoa saía do zero e começava até vendendo na rua e conseguir dar aquela volta por cima e tudo mais. E eu peguei esses dois treinamentos e eu fui lá assistir, eu disse, caramba, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar isso aqui em prática. Pode não dar certo. O não, eu já tinha. Eu já tinha um não na minha cabeça, na minha situação que eu estava passando, mas eles quer saber de uma coisa. Já que eu tenho um não, eu vou atrás de um sim. Mesmo que eu não leve um sim, mas um não já está tudo certo, né? Tentar e não tentar eu já tenho um não. Aí eu peguei os dois treinamentos e estudei, cara, para você ver. Tem aquela história, né, que com pouco a gente consegue fazer muito. Foi o que aconteceu. E, cara, para mim foi uma escola muito bacana, consegui fazer muito network. Tirei aquela vergonha porque até aí eu estava muito trancado dentro de casa, né? Eu só estava só em casa, não conseguia sair para a canta de um. E eu comecei a vender e, cara, fui abrindo as portas, assim. Inclusive, através disso, eu consegui arrumar até evento particular para tocar. Do nada, a galera no começo, aí tu toca, né, e tal, não sei o quê. Vamos tocar lá em casa, pô. Vou fazer um aniversário lá, vou fazer, vou matar o bode lá, vou fazer alguma coisa lá, vamos tomar uma picada lá e tal. Aí me chamava. E nisso aí, eu sei que foi acontecendo as coisas e tudo mais e, graças a Deus, assim, abriu muito a minha mentalidade. Coisa que antes eu só pensava em música. Música, música, música. E depois que eu comecei a estudar, quando eu caí de dentro do empreendedorismo, assim, eu comecei a entender essa área, né? Eu acho que, pra mim, mudou muita coisa. Principalmente a fé, né, que a gente tem que mudar muito. Às vezes a pessoa tem aquele lado muito negativo, sabe? Tudo vai dar errado. Não vou fazer isso porque vai acontecer isso. Eu não vou colocar em prática porque o que é que vão pensar. Eu não vou seguir isso aqui porque o que é que vão falar de mim, não sei o quê. Não tem, né? É verdade. Quando a gente... Olha, pode prestar atenção. Tudo que a gente deseja... A pessoa fica desacreditado, né? Parece que você acha que Deus não está te apoiando, você acha que Deus está contra você. E, pelo contrário, né? Deus é que mais acredita na gente. A diferença é que nós temos que acreditar em nós mesmos, né? E junto com ele, né? Correr e buscar tudo o que estiver desejando, né? E superar todas as... E fazer acontecer. Todas as barreiras, né? Sabe que... Se você não acredita em você mesmo, então quem é que vai acreditar? Né? E o Messinho sempre... O Messinho sempre acreditou nele mesmo, até na época que eu não queria... Mas eu vou dar uma coisa. A gente acabou fazendo uma parceria porque ele soube se vender e mostrou que era perseverante. E aí faz com que hoje a gente está unido, né? E a gente tem um time também muito grande por trás. Muito grande. A gente sabe que está aparecendo só nós dois aqui, mas tem Denilto, tem Carla, tem Cris, tem Domar, tem Rui, tem Jordi, olha, tem muita gente envolvida aqui nesse projeto. Eu queria até puxar aqui, né? E Domar para cá, mas ele está ali tão concentrado no celular. Dá até uma moral ele aqui para vocês também conhecerem. Tem a galera nos bastidores que está junto com a gente. enfim, assim, a gente é uma família, é uma equipe que está todo mundo unido em prol de um propósito que é um propósito grandioso. E principalmente num momento como esse que a gente vai prestar muito aqui para frente. A internet tem uma força muito grande, isso aí a gente não pode negar. E hoje em dia o que você vê é que a internet está revolucionando tudo. As empresas que tinham seu negócio físico partiam para a internet. Por quê? Se tivesse ficado só no físico estava ferrado, né? Então assim, a maior empresa do mundo hoje que consegue faturar milhões ou bilhões, enfim, não sei nem falar de número, é porque é negócio grandioso. Pode falar o nome aqui? Pode. Pode falar o nome? Pronto. É a Amazon, né? A Amazon é uma das maiores empresas hoje em dia que mexe com a questão de marketing digital. E eles conseguem ter um resultado estrondoso e está na internet, entendeu? É uma coisa que está lá na internet. Não é um negócio físico, por mais que tenha, né? A gente sabe que tem, porque é uma empresa tão grandiosa daquela tem que ter seu lado físico também. Mas a gente sabe que eles conseguem faturar muito mais através da internet do que do seu negócio físico. Então, por que a gente não pode? Entendeu? Porque a gente, até aquele empreendedor, até aquela pessoa que, cara, eu tenho vontade de montar meu negócio, eu tenho vontade de partir para a internet, eu tenho vontade de viver a respeito disso aqui e tal, aí fica se limitando. E eu sempre, teve uns momentos da minha vida que eu não vou mentir, não. Eu também sou bem sincero em falar a respeito disso. Eu pensei em desistir, cara. Eu pensei em desacreditei de música, desacreditei de internet por um tempo também. Mas tudo isso eu desacreditei não foi por conta do ramo, não. Foi por conta das outras pessoas que vinham colocando uma pedra em cima de mim. Dizendo, ah, pô, tu não vai conseguir não, tu tá ficando doido. Isso é um doido. Não, como tu já viu esse negócio, tá certo? Não sei o quê. Porque tem, infelizmente tem. Mas eu esqueci de saber de uma coisa. Eu tenho que focar na galera que tá ali tendo resultado. Porque os que têm resultado não reclamam. Eu só vejo quem tá reclamando de verdade é aquela galera que nunca tentou, que nunca fez, que não tem resultado. Então, assim, eu vou focar numa galera dessa, se eu for focar nesse tipo de pessoa, eu só vou ficar atrasado também. Então, ou eu foco na galera que vai me levar pra frente, que vai me levar ali pro alto, pro topo, a gente chama do topo. Ou se não, eu vou ficar aqui na mesma. Então, assim, o não eu já tenho. Vou atrás do sim. Vamos embora colocar a pegada. E pra mim foi uma das coisas que melhorou muito. A respeito de motivação, a respeito de fé, de acreditar, mesmo quebrando a cara, já quebrei muito a cara já. Mas, assim, em termos de empurrar carro faltando gasolina em final de festa. Aquela situação também de o cara assim... Correr pra não ser assaltado. Correr pra não ser assaltado. Se livrar ali até de uma virada, eu nunca contei isso lá em casa. Eu já não contei isso lá em casa porque senão meu pai e minha mãe dizem vai tocar mais não. Pode aquietar o faixa aí e ficar em casa aí que não vai dar mais certo não. Então, assim, já passei por muitas coisas no meio do mundo e hoje em dia eu tento, cara, compartilhar conhecimento até porque tem pessoas que colocam uma série de obstáculos através da internet. Só que você pode alcançar tudo que você quiser sem precisar sair de casa. Não conforta a sua casa usando seu computador, seu celular e tudo mais. E eu, cara, que eu já passei muita situação no meio do mundo. Cara, eu já cheguei pra essa forma no meio do mundo já tocando com banda. Não vou usar o nome aqui porque isso aqui não veio ao caso. Mas eu já passei por essa situação, tá entendendo? Eu cheguei no Natal uma vez que pra mim foi uma das situações assim mais pesadas que eu passei. Chegou um dia do Natal, minha mãe tava lá mandando foto pra mim só de comida gostosa em casa, só de coisa boa. Tu sabe como é mãe, né? Mãe não tem aquele jeito de deixar o cabra louco. E aquele negócio bonito, aquelas farofadas bacanas, aquele negócio massa. E eu lá dentro da sede, lá, rapaz, e eu olhando assim pro lado e pro outro. Eu não tinha um real pra comprar um biscoito, cara. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro morrendo de fome e o cara lá, o cara da banda lá, tinha condições e o cara, enfim, virou as costas pra mim, não tinha ninguém pra me dar um auxílio e tudo mais e eu fui tocado de noite. Eu só não dei um cano, porque assim, tinha um instante da galera da banda que precisava tocar o show e receber seu cachê. Sabe? Mas assim, eu toquei, mas toquei o show todinho com raiva. Quando eu parei o show, quando acabou o show, cheguei lá, falei, você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu não toco mais aqui. E eu juro, olha, cara, foi um negócio tão interessante. Eu cheguei dentro da sede da banda, eu me lembro como se fosse hoje, foi um negócio tão forte. Cheguei dentro da sede da banda, me ajoelhei e pedi a Deus por tudo que era mais sagrado. A partir daquele dia, eu não ia mais trabalhar pra ninguém. Ou eu montava um projeto pra mim, ou ia vender água na rua, ou ia vender paçoca na rua, qualquer coisa. Eu ia fazer qualquer coisa, mas que eu dependesse de mim, sabe? Eu não queria mais passar uma situação daquela, porque pra mim, cara, você imagina, eu não sou um cara, não sou milionário, não sou rico, mas assim, lá em casa nunca faltou um feijão, na sua também não, graças a Deus. A gente nunca foi também naquela situação, passar situação precária e tudo mais. Passei momentos difíceis, passei. Mas situação precária também não cheguei a passar. E nesse momento aí foi que eu vi, eu não tenho pressão de passar por isso. E eu pedi com tanta força a Deus que no outro dia surgiu uma oportunidade bem maior pra mim, totalmente ao invés daquilo que aconteceu no dia anterior. E a partir dali, cara, a minha vida, enfim, foi assim, bora, montei meu projeto, tentei muito tempo, enfim, chegou pandemia, acabou banda, voltei a vender na rua pra mim também entender que pra conseguir subir eu tinha que começar do zero de novo também. E assim, cara, pra mim não foi desculpa, eu poderia ter ficado em casa, parado, dizer, não, não vou fazer isso não, porque infelizmente isso é uma coisa que vai me dar vergonha. Porque tu sabe, tem pessoas que não querem vender na rua porque tem vergonha. Não, não vou vender não, não vou fazer isso não porque eu quero falar de mim. Vão dizer que eu tô aqui como menino, né? Tem aquela coisa, mas não é, cara. Então assim, o cara que tem vontade ele faz acontecer. Eu acredito que é dessa maneira. E pra mim, melhor do que a intensidade é ser constante. Ser constante é o que faz a coisa se diferenciar. E acreditar em você mesmo. Acreditar em si. Então, beleza. Pessoal, fiquem ligadinhos em todas as nossas redes sociais. Toda semana teremos novidades pra vocês. Vem coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Nos acompanhem nas redes sociais, aproveite a curta e comenta, compartilha. É isso aí. Se inscreve no nosso canal, segue o Instagram, play live, segue o Instagram da gente. Coloca nos comentários também o que é que deseja que a gente grave também aqui. Qual assunto a galera quer saber também. É interessante a galera participar também, até porque a gente vai tendo uma noção do que é que o povo quer ver também a respeito aqui do nosso programa também, do nosso projeto, de tudo. Pra galera ficar por dentro. A gente quer trazer a galera aqui pra ficar junto com a gente. Então, pode comentar aí embaixo. O André vai estar lá de olho, eu vou estar de olho também. Pronto. Eu vou pegar muito no pé dele, vocês vão ver. A gente sempre leva empreendedorismo, fé, motivação, superação, a gente fala sobre finanças, a gente tem vários temas aleatórios e temas que a gente sempre procura agregar bastante na vida de cada um de vocês. É isso aí. A gente sabe que todos nós passamos dificuldades e o Gomesinho falou recentemente, muda tudo na vida, eu também, a gente vai mostrar isso a vocês e a intenção é de todos nós crescermos juntos e vivemos novos mares, novos momentos. Até porque tudo aquilo que a gente deseja alcançar, tá tudo fora da zona de conforto. Então, a gente tem tudo aquilo que nos desafia, eu costumo dizer que é dessa maneira, tudo aquilo que desafia a gente é porque algo melhor tá por vir. Então, assim, a gente tem que sair dessa zona de conforto aí e, olha, tem muita coisa boa pra frente aí. Agora, eu tava pensando, eu acho que depois eu vou levar pra rua. Tu topa fazer uma resenha? Eu vou fazer um teste, bora. Bora. Nós vamos começar alguns negócios do zero. Já vou entregar logo um negócio aqui. Eu ia finalizar o programa. Vamos começar alguns negócios do zero e mostrar como fazer todo o negócio. Mas, o desafio é cedo. Tá, tá, tá. Aceita aí? Tá, tá aceito. Ah, pô, vamos embora. Então, pessoal... Vou comprar um insopor pra você, viu? Pronto, eu vou colocar até um nomezinho diferente nele. Pessoal... Vamos embora. Então, pessoal, obrigado a todos vocês. Então, fiquem ligados que em breve tem mais novidades. Valeu, galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto